Eu tenho 24 anos e não vejo televisão. Eu não vejo televisão. Vejo YouTube. Notícias sigo pelo YouTube, vejo o BIM News, vejo o Philip da Franco, vejo... pá, não vejo televisão. E essa história do Facebook, já lá estão os avós. Eu costumo dizer, eu conto esta história imensas vezes, porque isto é verdade e para mim isso como. Os meus pais moram numa aldeia, Penhascozo, que é uma aldeia em mação, que ficou muito conhecida agora por causa dos fogos. E houve um fim de semana destes que eu fui lá e no café da aldeia eu ouvi duas senhoras com 60, 60 e poucos anos, a perguntarem uma à outra se já tinham posto o evento no Facebook da caminhada que iam dar para ver datas. e eu quando estou numa aldeia com 300 habitantes, 200 habitantes, e ouço duas senhoras, já com alguma idade, reformadas, que moraram sempre ali, a perguntar uma para a outra se já tinham posto o evento no Facebook da caminhada, eu para mim fiquei chocado no bom sentido, aquilo para mim foi um choque mas no bom sentido. Mas isso para mim fez-me mostrar duas coisas, que é, primeiro, o Facebook, quando há empresas que me dizem, e eu uso esta história precisamente neste caso, que é quando há empresas que me dizem, pá, mas o nosso target não está no Facebook. não há hipótese, está toda a gente no Facebook, não há hipótese. E o outro caso, nós já ouvimos agora durante 2017, com o advento do Instagram, com a passagem para os 900 milhões, houve aqui certas conversações de, ah ok, eles agora estão a crescer, porque os miúdos estão a passar do Facebook para o Instagram, porque os pais estão no Facebook. Mas a questão é que os pais também já estão no Instagram. E agora vão passar para um ano. O Snapchat em Portugal não tem muita relevância ainda. Aliás, ainda, quer dizer, nunca teve muita relevância. O Twitter em Portugal já passou por duas fases também. Tivemos a fase em que quem estava no Twitter eram Opinion Leaders e Opinion Makers, eram jornalistas, eram profissionais de comunicação. Depois, de repente, houve uma fase em que foi inundado por, pá, miúdos de 13, 14 anos, e as treinos no Twitter deixaram de ser os Web Summits da vida parecerem o Tide Pods ou whatever, a trend do momento entre os miúdos. E agora estamos a voltar. O Twitter em Portugal, outra vez, já está controlado, outra vez, pelos Opinion Leaders, Opinion Makers e etc. Agora, se vai aparecer uma rede social com relevância para o target mais jovem, não sei, porque também acho que começamos aqui a entrar já numa onda, já descentralizar. Acho que já há tantas redes sociais e já há tantas redes sociais para cada objetivo que eu começo a ver os miúdos a terem várias redes sociais. A utilização do YouTube, por exemplo, como rede social é algo muito recente. O YouTube é utilizado. Eu vejo pessoas, pá, miúdos com 13, 14, 15 anos, a utilização que eles fazem do YouTube, eu sou um utilizador diário do YouTube, mas a utilização que eu faço... E eu já fui YouTuber, inclusive. Eu fiz parte da primeira fornada de YouTubers e depois deixei-me dessa vida. E eu vejo a utilização que fazem hoje do YouTube, fazem uma utilização do YouTube como uma rede social, para falar com os amigos e para trocar ideias com amigos. e eu não faço utilização do YouTube assim. Ou seja, as próprias redes sociais, que não são tão perceptidas como redes sociais, já começam a ter essa funcionalidade para o target mais jovem. Ou seja, acho que agora durante 2018, 2018, 2019 ou pelo menos até 2020, provavelmente o Facebook começará a ter menos destaque, que já o tem, mas acho que vai ser mais notado entre o target mais jovem e não sei se vai perder relevância por causa disso. E aí